Perfeito. Olá, eu sou Amanda Marques e estou aqui montando um material que eu vou utilizar na minha aula de composição de cores. Mas para você compreender a composição e saber elaborar projetos elegantes, bonitos e funcionais, que as cores combinem e realmente você seja certeiro, que você acerte de fato, é fundamental você ter total compreensão do círculo cromático. E é sobre isso que eu vou te ensinar hoje. Vamos lá? Bom, inicialmente, quando a gente vai trabalhar com composição de cores, a gente tem que conhecer as cores primárias, que é o vermelho, o amarelo e o azul. Essas cores são cores únicas, são as principais cores do círculo cromático. É através delas que a gente consegue fazer toda a gama das outras cores. E isso acontece porque a visão do ser humano é tricomática. Então, é essas três cores que a nossa visão vê primeiro. E é com base nelas que a gente consegue fazer, na nossa visão, a junção de todas as outras cores. Portanto, são cores básicas, são cores base para todas as demais, certo? Eu vou te mostrar alguns ambientes em que nós temos as cores primárias. E o legal das cores primárias é que você pode utilizar uma base, que pode ser uma cor neutra, e utilizar qualquer uma delas que vai ficar bonito. Mas também você pode juntar essas cores e trabalhar cores amarelo com o azul ou o amarelo com o vermelho, o vermelho com o azul, brincar com essas cores, que elas vão se combinar. Olha esses ambientes que bacana. Cada um desses ambientes, olha só. Cada um com sua cara, cores fortes, cores marcantes, mas com o toque das cores primárias, que fazem com que o ambiente tenha uma sinergia, uma energia muito boa, né? Um ambiente alegre, com vibração. Principalmente as crianças gostam de cores assim, ambientes desse tipo. Já por outro lado, nós conseguimos trabalhar também momentos com elegância, com delicadeza, com elementos sutis, nada de muita coisa, né? Um toque só de colorido em alguns pontos, você também consegue trabalhar com as cores primárias, né? Observe essa outra imagem. Um ambiente com cores mais fechadas, apesar de ser cores primárias, as cores são mais fechadas, não são tão vibrantes quanto as anteriores, né? Mas combina, compõe. Perceba que nós temos aqui elementos base, cores base, né? Que é a cor neutra, né? Que a gente tem desde o preto, branco, os tons de bege até chegar no marrom, e também as cores primárias, como a gente estava falando. Bom, quando a gente começa a brincar com as cores primárias, nós temos que colocar ela no nosso círculo cromático. E no nosso círculo cromático, elas fazem em formato de triângulo. Está aqui, ó. Ela está aqui a cor primária, a outra cor primária e a outra cor primária, certo? Aí, quando a gente vai trabalhar e juntar e montar o círculo, nós vamos conseguir trabalhar com as cores secundárias, que é a junção de duas cores primárias. Então, se eu juntar o vermelho com o amarelo, eu vou ter a cor laranja. Se eu juntar o vermelho com o azul, eu vou ter o roxo. E se eu juntar o amarelo com o azul, eu tenho o verde. Com isso, eu vou poder formar o que a gente chama de tríade, que é um triângulo em que eu posso trabalhar tanto com as cores primárias ou rotacionar isso e formar um triângulo invertido aqui, trabalhando com as cores secundárias, tá? Então, olhando aqui, nós temos o meu triângulo invertido sobre o triângulo base, que são as cores primárias. Isso a gente vai compor depois e colocar dentro de um círculo, que é o meu círculo cromático, que está aqui, que eu acabei de falar para vocês, que eu montei para os meus alunos de uma das minhas aulas, né? E esse material que eu montei, eu vou disponibilizar para você. No e-mail que eu te enviei, tem lá um link para você fazer download desse material. No final, eu te explico como utilizar ele direitinho, tá? Vamos continuar, então. Olha aqui os ambientes com cores secundárias. Cores neutras misturadas com cores secundárias. Olha esse outro ambiente. Tá vendo que ele puxa bastante a cor neutra, né? Mas, nesse caso aqui, apesar de a gente ter a cor laranja, como a grande maioria do espaço, focando a cor secundária, nós também temos o verde lá no fundo, ó, buscando um tom secundário. E ali, ó, uma guitarra vermelha puxando a cor primária. Então, mistura da cor primária com a secundária funciona também, tá? Olha esse espaço. Tons secundários. O verde aqui também faz parte da gama de secundários e deixa o ambiente extremamente elegante. Certo? Olha esse outro aqui. A gente tem aqui uma mistura de cor primária, o azul, com uma secundária, que é o roxo. O mesmo acontece aqui, ó, roxo secundário e o amarelo, que é primário. Então, cores primárias misturadas com cores secundárias também funcionam, tá? Olhando o nosso círculo cromático, nós temos o seguinte. As cores primárias, como eu falei, estão aqui, ó, formando esse triângulo aqui, né? Que elas estão representadas pelos elementos em quadrados, né? As cores secundárias estão representadas pelo elemento em triângulo, que é um triângulo invertido aqui. E aí nós temos as cores terciárias, que são a junção de uma cor primária com uma cor secundária. Juntando as duas, essa junção forma uma cor secundária, que são as representadas aqui, ó, por círculos. Aqui do ladinho eu coloquei, ó, primária com secundária da uma terciária, primária com secundária da terciária. Perceba que essas cores, elas ficam intercaladas sempre, ó, primária, terciária, secundária. Terciária, primária. Né? Elas vão intercalando. Então, assim, entre uma cor primária e uma secundária, eu vou ter sempre uma cor terciária. E elas vão intercalando, tá? Entre primária, secundária e a terciária. Certo? Se eu pegar e olhar agora os ambientes com cores terciárias, eles formam ambientes elegantes. Então, eu posso trabalhar também com a junção de cores terciárias. Eu não preciso usar uma única cor terciária. Eu posso usar as três, quatro cores terciárias. Até seis eu consigo. Mas desde que eu consiga ter compreensão do que eu tô projetando, do que eu tô desenvolvendo, tá? Olha esses ambientes com misturas de cores secundárias com terciárias. Esse aqui é focado mais em cores terciárias, né? Agora, eu vou fazer agora um resumão, né? Pra você conseguir visualizar isso que eu falei. Cor primária, então vermelho, amarela e azul. Cor secundária, laranja, roxo e verde. É o triângulo invertido da base principal. E as cores terciárias, elas são cores que estão intercaladas entre as primárias e as secundárias. Certo? Perceba que nós temos uma junção aqui de terciárias de seis cores. As primárias e as secundárias são apenas três. Outra coisa importante que eu preciso falar pra você no círculo cromático é que eu consigo trabalhar também com a junção de cores primárias com secundárias, primárias com terciárias, secundárias com terciárias. E isso tem uma sequência, tem como trabalhar. Tem uma ferramenta de trabalho que é o círculo cromático, que é o que eu vou disponibilizar pra você depois poder trabalhar nos seus projetos, tá? Então, aqui nós temos o círculo cromado formado, fechado já, que é essa base aqui que eu tô te mostrando, que eu tenho lá prontinha pra você. Dentro do círculo cromático, a gente pode também compor as cores, separando elas em cores quentes e cores frias. Se eu passar uma linha aqui que vem do verde até o roxo, eu tenho na parte superior, que é esses tons mais fortes, mais vibrantes, do amarelo até o verde amarelado, são as cores quentes. Da linha pra baixo, eu tenho, ó, dessa linha pra baixo, eu tenho as cores frias, tá? Então, se eu trabalhar com esse degradê aqui de cores, ou este, eu consigo uma composição bem bacana também. Então, é algo que dá pra trabalhar, tá? Aqui nessa imagem, nós conseguimos ver uma monocromia. O que que é monocromia? São tons amarelos em várias tonalidades. Então, nós temos um amarelo mais clarinho, que tem um pouco de mais de pigmentação com branco, né? Até um amarelo mais forte, mais vibrante. Então, nós temos o amarelo puro misturado com um degradê de branco, né? Que vai clareando essa tonalidade de amarelo. E isso é chamado de monocromia, monocromático. Então, no círculo cromático, nós temos aqui, ó, uma gama de cores, que elas vão desde o azul bem clarinho até o azul bem escuro. Do vermelho clarinho até o vermelho mais escuro. E todas as cores acontecem isso. Se eu trabalhar com monocromia, vai funcionar. Olha esse outro ambiente também com monocromia. Em tons de verde, fica super legal, né? Mas a pessoa que vai utilizar esse espaço tem que ter muita personalidade. Porque, querendo ou não, uma cor única em todo o espaço acaba cansando. Então, cuida quando você for utilizar dessa forma. As cores análogas são as cores próximas no círculo cromático. Então, você pode utilizar não só esse espacinho que eu estou te mostrando aqui, mas pegar uma sequência de cores em todo o círculo cromático que vai funcionar. Então, aqui eu estou mostrando o verde até o laranja. E essas são as cores que foram utilizadas nesse espaço. Observe que nessa imagem nós temos justamente essa tonalidade aqui. Certo? Outro espaço com cores análogas, com degradê de cores, né? E também cores análogas. Essa é muito legal. As complementares, né? As complementares são duas cores opostas. Uma da outra no círculo cromático. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó. O vermelho com o verde, né? No exemplo aqui, nós temos o amarelo com o roxo. Então, nós temos aqui um amarelo puxando para o roxo em todo o espaço. E isso faz com que o ambiente se torne harmonioso, trabalhando com as cores complementares. Qualquer complementar que a gente olhar no círculo cromático vai funcionar também, tá? Na próxima imagem, a gente vai ter outra figura, né? Outro ambiente utilizando as cores complementares. Cores verdes com cor vermelha. Muito legal esse espaço, fazendo justamente essa junção em várias partes do ambiente. Na cortina, na flor, na parede, no sofá, nas almofadas. Enfim, em todo o ambiente, acaba trabalhando com a parte complementar. Duplamente complementar são cores que são opostas, né? Elas pegam as cores opostas, né? Uma completando a outra. Porém, eu tenho pulando uma linha aqui, ó. Tem uma cor, pulo uma outra linha, né? Uma outra cor. E eu tenho uma outra complementar. Então, é duplamente complementar, tá? Uma cor, pula uma cor, a outra cor. E a complementar dela, que é a oposta dela. Aqui dá um ambiente, trabalhando justamente com a dupla complementar. Ou também complementar dupla, como você achar melhor falar sobre ela, tá? Complementar dividida, eu tenho a mesma sequência que eu tinha utilizado o anterior, né? Uma cor, pula uma, outra cor. E a oposta, que está bem no meio dessa cor que não estamos utilizando, a oposta a ela, é a complementar dividida. Funciona também perfeitamente para você fazer os seus projetos. Mas um ambiente com complementar dividida, bem legal, bem elegante, né? Forma um ambiente muito bacana. Nós temos a tríade. A tríade, como eu te falei, é o triângulo que a gente trabalha lá com as cores primárias, secundárias. Mas eu também posso rodar esse triângulo no meu círculo cromático e utilizar as cores terciárias misturadas com a secundária ou com a primária. Vai funcionar legal também, tá? Agora a gente vai utilizar as cores neutras. Cores neutras, quando a gente trabalha a cor neutra, eu estou falando de cores que vêm desde o branco até o preto, como também dos tons bege até o marrom. São cores neutras. Elas servem como fundo e como base para todos os teus desenhos, os teus projetos. Então, se você colocar qualquer cor e utilizar elas como base de fundo, elas vão funcionar, porque elas são cores neutras. Elas não vão impactar o teu projeto ou estragar. Elas vão só complementar o que você está fazendo, certo? Observe isso aqui, que é um dos tons mais puxando para o branco e tons de bege, né? E para finalizar, essa última aqui, que foca em tom de preto e branco, que fica uma composição bem legal também. Então, você pode utilizar o fundo neutro e uma cor junto, ou algumas cores juntas, ou você pode utilizar ele todo neutro, que vai funcionar legal, certo? Agora que acabou toda essa parte de explicação, eu vou te mostrar o meu presente, né? Como funciona, como você vai trabalhar com o meu presente. Deixa eu pegar e espalhar ele aqui na minha mesa aqui, para eu não deixar de mostrar nenhum material, tá? E nenhuma parte do material não vai faltar. Todo ele vai estar aqui disponível para você, tá? Bom, basicamente, inicialmente, na verdade, né? Nós temos uma base, que é essa aqui. Perceba que eu tenho aqui as cores primárias, primária e primária, tá? Formando um triângulo. Aí, entre uma cor primária e a outra cor primária, eu tenho a secundária, ó. Primária e primária, secundária. Primária e primária, eu tenho a secundária, certo? E aí, eu tenho um círculo com alguns vazados, ó. Que formam justamente, opa, assim, o meu... Deixa eu olhar, senão eu não consigo ver. O meu triângulo, certo? E com isso, eu vou pegar um parafuso, colocar... Opa, quase que cai. Colocar sobre o meu círculo cromático e vou colocar esse parafuso aqui. Perceba, deixa eu achar o primário aqui, que eu vou demonstrar pra você. Ó, primário, todas as cores primárias, certo? Se eu rodar, eu vou ter aqui as minhas cores secundárias, ó. O triângulo invertido, tá? E se eu rodar mais um pouquinho, opa, aqui eu tenho cores terciárias, que vão ficar bacana no teu projeto. Você pode trabalhar com elas também, certo? Então, esse é o triângulo. Tô tirando esse primeiro círculo e vou utilizar agora a cor complementar. Opa. Então, você pode trabalhar com o teu círculo cromático e observar as cores complementares, tá? A próxima que eu vou te mostrar é a dupla complementar. De novo, eu vou fazer aqui e juntar aqui. E, ó, eu tenho a minha dupla complementar, ó. Como eu te falei, ó, tá vendo? Deixa eu colocar retinho aqui. Aqui, ó, tem uma cor aqui, pula uma cor do meio e a outra cor. E aqui, ó, justamente o oposto a essa cor que não tá aparecendo aqui, é a dividida, né? A complementar dividida, certo? Próxima que eu vou te mostrar pra você poder utilizar e compor os seus projetos, são as análogas. Análogas ou as monocromáticas, né? Então, eu vou colocar aqui a análoga. Ui, quase que caiu no círculo cromático. Ó, as cores análogas são as que estão próximas, né? Como eu te falei, ó. E você pode ir rodando o teu círculo, ó, e fazendo sempre várias composições. E a monocromática é essa linha que vai do mais escuro para o mais claro. Bom, a próxima que eu vou te mostrar são duas que eu não falei pra você na explicação, mas são a dupla complementar, que é essa aqui. Aliás, a dupla complementar eu falei, não falei da do quadrado, que é a seguinte. Ó, essa é a dupla complementar, então, olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Uma cor, pula uma, outra cor. E a complementar dela, que é o oposto, certo? Mesma coisa, você pode trabalhar com o teu círculo cromático, rodando e utilizando várias composições. Essa aqui que eu não tinha apresentado antes, que é a dupla complementar, só que em forma de quadrado, tá? Então, eu tenho aqui, ó, quatro cores e eu vou rodar aqui, vou poder fazer essa composição também, que vai funcionar. E as intermediárias, que é a junção de seis cores, como eu tinha falado antes, né? Que a gente parte das cores terciárias, que estão aqui. Deixa eu fazer certinho aqui. Aqui, as cores terciárias, né? Começa com as cores terciárias, mas também, eu, se eu rotacionar, eu consigo fazer com que as cores primárias e as secundárias se casem. E eu posso trabalhar com todas elas também, certo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e tenha ficado feliz com o círculo cromático. E você treine bastante, bastante, bastante isso, porque vai ser fundamental pro teu dia a dia, certo? Pra finalizar com chave de ouro, tem uma outra pecinha que eu não te mostrei ainda, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é um resumão de todos aqueles círculos que eu te mostrei. Então, quando você estiver fera, você vai conseguir trabalhar com ele. Olha só que legal. Opa, aqui. Olha. Nós conseguimos trabalhar aqui, ó. Com o triângulo, né? A gente consegue fazer também o triângulo, não tá aparecendo direito, mas aqui em azul, ó, o triângulo invertido, que vai fazer as cores secundárias e primárias. E aqui, ó, complementares, as análogas, trabalhar com a dupla complementar, enfim, você consegue trabalhar de uma maneira bem legal todas as funções em um círculo cromático. Então, quando você estiver fera, aí você substitui todos aqueles círculos e coloca esse, tá? Aí você coloca aquele meio do teu círculo cromático, coloca uma porquinha atrás, pra segurar. É importante que esse parafuso e essa porca sejam pequenos, né? Não sejam muito grandes, pra não ficar um volume muito grande. E que o seu papel seja impresso em gramatura grossa. Então, 180 miligramas. Certo? Espero que você tenha gostado. E até um próximo vídeo. Um beijo grande. Até mais. Até mais.